Música Fala galera, tudo bem com vocês? A gente veio hoje experimentar as empanadas da Chefe Paola do Masterchef Paola Carostela Tá ansioso? Muito ansioso Ah, eu também tô ansioso, não vejo a hora, vocês pediram e a gente veio Então bora pro vídeo A gente já chegou aqui, já fez os pedidos A gente gostou bastante do ambiente Tem umas escritas legais na parede que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco A gente já fez o pedido lá atrás Não tem garçom andando, então a gente tem que ir lá e retirar no balcão A gente já fez o pedido A gente pediu duas saltenhas, que é a de carne, a clássica Duas frangas, caipira livre E depois pedimos uma de cada A gente pediu uma de carne pra cada E uma de frango pra casa não gostar das outras Legal que tem uma aqui que é Julieta É massa feita com manteiga, recheada com requeijão de corte e goiabada Então é alecrim fresco, é uma doce A gente tá ansioso pra experimentar A gente pediu também sobremesa, sorvete e duas bolas de doce de leite E um alfajor Estamos na expectativa E agora é só esperar chegar o pedido pra gente ver como é que é Estamos ansiosos Gente, esse aqui é o cardápio das empanadas Ó, temos aqui o preço, 8,30 cada uma Temos saltenha, umita, frango caipira livre, cremosa, puca capa, amarrito, ortenha, vegana, a caipira e também a Julieta Que é de goiabada com requeijão E aqui atrás tem algumas opções Da gente comer uma variedade maior delas Aqui lanche, que vem em sorvete e café O combo, que é seis empanadas O menu, que é empanada com salada A salada As opções de bebidas, alcoólicas e não alcoólicas E aqui temos as famosas sobremetas da Paola O alfajor, tabletom, que é uma massa acompanhada de um chantilly O sorvete, que é muito bem recomendado Os cafés E pra levar, que tem também um molhinho e uma pimenta, que é muito famosa da casa Olha que legal lá, pessoal Lá tá escrito Você come com as manos Então, comer com a mão Olha que legal E o pessoal tá comendo Olha, ali tem o pessoal que come lá fora Já encheu, né? Já, já encheu rapidinho E aqui Elas são assim mesmo, queimadinhas Muito legal Acabou de chegar Todas as nossas empanadas E eu estou extremamente feliz Porque só o cheiro já tá dando saliva na boca Ela já mordeu uma Já, já tive que provar essa daqui, ó Um muito legal Uma história muito legal que tem aqui É que é o seguinte Cada uma tem um formato específico delas E como você vai saber o sabor? Interpretando os formatos aqui Por exemplo Deixa eu ver essa daqui Que é mais fácil de identificar Ó, é essa daqui Essa daqui é frango caipira livre Provavelmente seja Olha isso aqui, gente Ai, o queimadinho dela É proposital, é dela mesmo Ela não tá queimada Não tem gosto de nada carbonizado Tem que estar escrito na parede É, isso é bem legal Ó, aqui são as outras que chegou também Essa redondinha qual que é, amor? Olha Essa redondinha É a pocacapa Pocacapa Essa que vem no saquinho É a doce A Julieta A Julieta Ó, ela tá provando a cocacapa agora Nossa, ela é bem humida Que é cebola caramelizada Levemente apimentada E queijo derretido Deixa eu ver Olha, que linda Ela é muito saborosa Muito saborosa Tem gosto de pimenta? Não tem gosto de pimenta Mas ela é um pouquinho Não tem Você sente o gosto da cebola e do queijo E no finalzinho Um ardente Um ardor Na boca Muito gostosa Bora descobrir o que é esse Eita O que é isso aí? Couve? Não Deve ser aquela que tem Tayoba Mas por que tem duas iguais a essa? Às vezes não é igual Não é que tá confundindo Experimenta essa Nem a gente sabe Ah, é a cremosa Espinafre, brócolis fresco Com mussarela Picote e parmesão E é gostosa? É gostosa Eu não sou fã de legumes Mas ela é temperada Ela é gostosa Poderia dizer que ela é rica em sabor Você não consegue identificar de primeiro O sabor de um Um legume ou outro Ela é gostosa Deixa eu ver o recheio Ó Nossa, que delícia, hein? Muito gostosa Agora eu vou provar de cebola Caramelizada Com toque ardor de pimenta Nossa, que gostosa É gostosa, né? Normalmente por não ter nenhuma proteína Nenhuma carne A gente acha que até o sabor vai ser um pouco mais fraco Mas ela é muito gostosa E bastante recheio Olha isso Inteira recheada Agora eu vou experimentar essa Que ela também já experimentou Que eu acho que é cremosa O gosto de espinafre E do queijo Pra mim parece couve isso aqui Gostei bastante também Agora eu vou experimentar as outras Vou pegar essa Que eu acho que é de presunto e queijo Provavelmente Porque já tá quentinho, né? Depois o queijo dá uma esfriada Olha aqui Nossa Linda Presunto é em pedaço Olha aqui É presunto Mas também É muito gostosa Vamos provar Essa daqui agora Eu acho que é a vegana Cadê? Isso aí Azeite de oliva Essa virgem Recheio de brócolis Abóbora Abobrinha E noz Pecã Eu acho que eu não vou gostar dessa Eu vou morder assim Sem abrir Hum É a vegana Muito diferente, amor Olha Eu não sou muito vegano não Aqui tem castanha Tá vendo? Dá pra ver a castanha Abóbora É bem bonita E gostosa também Olha a castanha Dá pra ver? Mas eu quero comer de carne Minha vez de provar de presunto Vou pegar um pouquinho da massa É muito gostosa a massa, né? Uhum Gostoso? Gostou? Uma das combinações mais tradicionais Mais fácil de eu gostar É de presunto e queijo Eu amo qualquer coisa de presunto e queijo É um sabor comum Presunto e queijo mesmo Se você tem dúvida Na hora de vir pedir É presunto e queijo Se você não gosta que nem eu De planta Que não sei o que Qualquer coisa Assim Frango Carne E presunto e queijo Mas você nem provou Carne ainda e frango Eu espero, né? Porque carne e frango Não tem que ser ruim Agora é a hora da vegana Eu com medo de experimentar vegana Mas vamos lá Mas você gosta de abóbora Vai sair boa Não é ruim Mas é diferente Mas não é um sabor que me agrada Não é ruim Ela é gostosa Ela é suculenta Ó, molhadinha por dentro Bem temperada O conjunto da obra é excelente O cheiro dela, né? O cheiro dela é gostoso Só que não é uma coisa que tipo Nossa, eu preciso comer aquela Empanada da Paola Vegana Não, não quero Mas pra quem é vegano É uma boa opção Pra quem é vegano É uma ótima opção Porque ela deve ser rica em nutrientes Vamos lá Hum O que que é? O sal tem, ó É de carne? Hum hum Que delícia Espero que tenha outra Pode comer E aí, gostou? Muito boa Eu gosto de carne moída assim Temperada E essa daqui tá temperada Ela tá suculenta Mostra? Nossa, que linda, hein? Nossa, que linda Vem carne, ovo Cebola Tô salivando Tá muito boa Tá muito gostosa Essa daqui me parece ser de frango É Parece Mas não tem nenhuma igual a ela por aí É Tem essas aqui que são iguais É porque, olha a diferença Essa daqui tem a ponta fina As duas pontas E essa daqui tem as pontas Então não é pra ser frango Então não é pra ser frango não Mais, experimento Presunto e queijo Ai, que delícia De novo, presunto e queijo? Eu acho que é É, presunto e queijo Veio errado, amor Gente, só corrigindo Aquela ali com couve É a caipira Caipira Que é recheio de provolone Defumado Cebola caramelizada E couve mineira Por isso tinha couve A gente falou errado A gente tinha falado errado Aquela com a couve É a caipira Que vem couve mesmo Couve mineira Agora que a gente viu Essa que foi que ela mordeu Antes de começar a gravar Essa É a cremosa Que é espinafre Brócolis fresco Mussarela Ricota E o gosto do brócolis Olha Bem recheada Agora eu vou experimentar De carne também Minha vez Nossa Top, né? Muito gostosa Muitos sabores Que tem ovo Cebola Carne Uma delícia Agora a gente vai pro Essa daqui Eu acho Que é a de frango Né? Eu também acho Parece que tem duas igual Vamos abrir Aqui Eu vou morder já Hum Frango Olha isso E aí? O que você achou? O suculento? O frango é bem úmido Muito bem temperado Que bebência Vamos comer a portain agora Que é com tomate Hum É que menos Dei recheio É verdade Vem mais arco Mas é bem gostosa Sabor de molho de tomate Nossa Muito gostosa Eu acho que tá Entre as top 3 Minha É? Hum Vamos lá Vou experimentar De tomate Não é minha preferida Mas é saborosa Como que gosto Não se discute Né? Eu gostei bastante Dessa E ela não gostou muito A parte que mais gostei Foi essa parte aqui Por quê? Tá úmida? Acho que ficou O suco De todo o tempero Caiu nela E ela grelhou Vou pegar aqui Tá bom Sim A melhor parte dela É o fundo Muito boa Agora eu vou Minha vez Experimentar de frango Lindo hein Ele é meio Dossicado Eu senti Que ele é meio Dossicado Eu não percebi Não É Com legumes E ervas frescas Só não fala Os legumes Que vai nele Mas Muito bonito Muito saboroso Muito gostoso Aprovado Aprovadíssimo Aí quando tem um probleminha Veio duas erradas Veio uma mais de couve E uma mais de presunto Infelizmente A gente conversou Resolveu rapidinho Foi muito atencioso Sim Muito atenciosos Mas chegou Não sei se você até Não vai querer comer Porque tem milho Ela não gosta de milho Essa é a de milho Acho que é cremosa o nome E veio mais uma de carne Que tinha vindo errado Agora vamos provar Tá bem quente Essa é a de carne Agora vamos comer a certa Eu achei que aquela Era de milho Essa é a de milho Eu acho Hum Ah realmente não tinha vindo mesmo Olha lá Olha gente Que suculência Essa é muito boa Em todas eu amei Olha aqui Que delícia Tá aqui a docinha Vamos quebrá-la É requeijão cremoso Eu não gosto muito de goiabada Eu não vou provar essa Mas eu vou provar Só porque a gente tá aqui Vou fazer esse esforço Eu não gosto de goiabada Mas vou comer Pior que é boa É A combinação Meu Deus Muito boa Essa é a doce Nossa Recheadaça Requeijão E goiabada Eu não vou experimentar doce Então eu vou fazer um esforço De experimentar de milho Essa é a de milho Tá mesmo? Ui Tá até pingando Tá pingando Tá muito cremoso Muito boa, né? Tem gosto de creme de milho É uma das melhores Todas são muito boas Eu vou deixar parte Eu faço um creme de milho Muito top E esse daqui Tá muito parecido com o meu Hum, cheirinho bom E o alfajor Olha que lindo Olha o alfajor Hum Vou experimentar Me corrija se eu estiver errado Ele é um doce típico argentino, né? O alfajor Ele lembra o nosso pão de mel Mas é muito vendido Muito consumido Na Argentina Nossa, e essa camada De doce de leite Delícia, hein? Como é que ele é? Macio Conta pra nós Que eu tô se levando Por fora é crocante Por causa da Da casquinha Da casca De chocolate Bolinha macio E o doce de leite É o alfajor Comum E agora o sorvete Que é feito aqui na casa O sorvete sai por Dezessete reais Duas bolas Olha o tamanho da colher Que legal É da Paula, meu É E agora eu vou experimentar o sorvete Vai ser muito cremoso Gente, é muito bom É um doce de leite Doce de leite mesmo Você comer, né? Puro? Congelado? É congelado Meu Deus É muito bom Deixa eu ver isso aqui Olha isso Misericórdia Vou fazer que nem a Paola Faz no jurado Você não come assim Sem se manifestar Falar não Tem que mostrar É bom É bom? É muito bom É muito gostoso O chocolate Em que ele é banhado Não é doce Então tipo Não influencia no sabor É, não é tão enjoativo Doce de leite dentro E agora Minha vez Experimentar É surreal É uma colher De doce de leite Congelado E muito Cremoso Olha isso aqui É muito cremoso Gente Muito aprovado Olha Muito aprovado Então o vídeo foi esse Esperamos que vocês tenham gostado A gente amou ter vindo Você gostou? Gostei Foi muito gostoso Muito receptivo Aconchegante É verdade A gente teve um probleminha Com as empanadas Isso E eles resolveram rapidinho Chegou nem um minuto Atendimento 9 a 10 Qual você mais gostou? Em primeiro lugar Tá de presunto e queijo E em segundo frelo E em terceiro A de carne A de presunto e queijo É comum gente Se vocês virem comer É comum É presunto e queijo Eu acho que eu prefiro Eu diria que vem milho Se não me engano O nome dela é cremoso É muito gostoso Ah sim, excelente A minha top 1 Primeiro então é ela A segunda é carne E a terceira é frango Muito, muito gostoso Muito bem temperado Isso Muito temperado Tudo muito Você percebe que é tudo muito fresco A maior parte das coisas Orgânicas Natural E a sobremesa também Fechou com chave de ouro É verdade É um sorvete Muito gostoso E o ambiente também Aqui é muito, muito legal Natural Tem plantas E é isso aí É uma vibe muito Paula Esse foi o segundo vídeo Da série dos Masterchefs Se você tem alguma ideia Comenta aqui pra gente Deixa nos comentários O que vocês acham Gostaram? Se vocês já vieram ou não E alguma ideia Pra gente gravar também A gente vai ficar muito contente Em atender o pedido De vocês É verdade Porque a gente veio Várias pessoas pediram Pra gente vir E a gente vê Então é isso Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E deixa o comentário também E até a próxima Até a próxima